Alô meus amigos, alô você que nos acompanha neste momento aqui no nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva, a gente vai dar uma sobrevoada aqui do lado do Pará, vamos acompanhar a concretagem da primeira viga do vão 7 ao 8 da ponte sobre o Rio Araguaia, essa ponte que terá quase 2 quilômetros de extensão depois de pronta, está em obra desde abril de 2020 e a previsão é que termina agora em 2022, é mais uma obra do governo federal e é você que está nos acompanhando, está compartilhando sempre o link do nosso canal estamos chegando aí aos 20 mil inscritos, o meu muito obrigado a cada um de vocês sempre nos acompanhando, sempre nos assistindo e também compartilhando e a gente sobrevoando aqui ó, aí a orla de São Geraldo Araguaia, aí é o porto das voadeiras, né, onde que eu mais o Goiânia no chapéu de couro, a gente pega a voadeira para ir até Xambioá no Tocantins, a gente está sobrevoando um pouco alto, porque devido a questão de voar na água, não é muito fácil viu, tem hora que acaba o drone se atrapalhando também e voar sobre a obra da ponte ainda é mais perigoso ainda, tem esse guindaste e ele fica em movimento e ele é muito alto aí ó, então o que acontece, da outra vez eu com outro do drone, eu bati no cabo de aço que o piloto aqui vacilou o giripoca, né, então agora a gente está tendo esse cuidado e a gente pegando imagens para você aí ó, os caminhões bitoneira, as balsas e neste momento sendo concretada a primeira viga do vão 7 ao 8, eles irão concretar ela aí e depois será erguida para cima, depois que ela ficar concluída, a viga aí ele vai ter de 2 a 3 dias para que ela pegue a cura, né, aí eles vão erguer ela para cima e vão fabricar outra viga aí, depois vem as vigotas, as lajes e será feito o preenchimento do primeiro vão do lado do Pará, do lado do Tocantins, do vão 6, melhor do vão 26 até o 44 já foi lançada todas as vigas, essa ponte terá 1.700 220 metros de extensão, ela tem 44 pilares contando do 1 até o 44, do lado de São Geraldo, onde você vai ver nas imagens agora, ainda falta fazer a perfuração do pilar 1 e também do 2, o 3 já foi feita a perfuração e colocada as ferragens, falta fazer a concretagem do pilar, o bloco já foi feito a concretagem, a você nos acompanhando no Brasil e no mundo agradecer a cada amigo que vem contribuindo financeiramente com o nosso canal no YouTube através do nosso Pix, o 702-184-47272, a gente agradece do fundo do coração a cada um de vocês aí e com a sua ajuda que a gente fizemos o investimento na compra do novo aparelho celular, também agora com o novo drone, né? Esse é o terceiro voo que eu estou voando com ele e aí você está vendo as imagens da BR-153 do lado de São Geraldo Araguaia, onde que dará acesso à ponte do Rio Araguaia depois dela concluída. Você está vendo aí as imagens do pilar de número 3, aí as ferragens, ó, tá? Onde tem essa cerca aí, onde tem esse caminhão bem aí, que está indo para o porto da Balsa, será o pilar de número 2 e o 1 será mais para diante. Então, você nos acompanhando em todo o Brasil, a gente agradece você também no mundo, você está vendo as imagens aí da Orla de São Geraldo e também do Porto das Voadeiras. Um abraço para o senhor Osvaldo Mecânico, sempre nos acompanhando no nosso canal. Alô, seu Osvaldo Mecânico, a toda turma aí do Porto das Voadeiras, né? Nosso amigo aí, o Gaúcho, né? Alô! É o Gaúcho não, Giripoca. Hã? É o Budega, rapaz. Alô, Budega, Budega toda, turma boa. É o Galega, aquele irmão do Gaúcho lá. E é amigo do Budega, que eu chamei ele Gaúcho, né? Ah, o Galegão, é isso aí. E aí você está vendo o Rio Araguaia e a obra de construção da ponte. 1.720 metros de extensão. É mais uma obra do governo federal, presidente Jair Messias Bolsonaro. A petralhada fica irada com essas imagens, com a evolução da obra, né? E eles ficam peidados, porque eles estão torcendo que essa obra aí, ela fosse paralisada, né? Que o Bolsonaro não fizesse ela tão rápido assim igual está sendo feita. Então aí você em todo o Brasil compartilhando Giripoca da Positiva diretamente de São Geraldo do Araguaia, Pará, para o Brasil e o mundo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto